Hmm... Pega! Ah! 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 Você perdeu, Ladybug! Finalmente! Ah! A boa! Do cachorro! Ah! O Félix! Ele pegou o ioiô! Isso quer dizer que ele tá com os miráculos! Ah! Ah! Finalmente vou realizar o meu maior desejo! Ah! 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 Ladybug, tenta ficar calma! Pensa! Deve ter um jeito de recuperar o seu ioiô! Tem! Se eu me transformar e depois... Anda! É seguro aqui! Eu não sei mais! E se for uma magia? E se você for o Félix? Tem que confiar em mim uma vez! Então que seja essa vez! Ah! Ah! Transformar! Impressa, Tiki! Ele não pode pegar todos os miráculos! Por favor! Tem que ter sobrado alguns! Tem que ter alguns ainda! Relaxar! Bark! Eu renuncio a você! Acabei! Tiki! Trouxe o mar! Não! Não sobrou nenhum! Ladybug! Eu perdi! Não! 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 Ah! 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 Ah